Yeah, tu tens cero mágico, convidente para perceber isto, man Bares indomáveis, niggas maus Antes de assumir a pista, deixa por as coisas claras Sem ser fisiculturista, assiste a elevação de bares Sabe é que a gente muito raramente esbaja tanta compostura Ultimamente a gente baixa, devo responder a altura Deixa a porta a par da disparidade Na verdade, uma linha separa a loucura da genialidade Isso é pedagogia com simplicidade Tome nota, anota, com a manhã alcança a nota com notoriedade Não tens figura nem para figurantes, mão direita educa gangues E a outra transporta gênios fumegantes E partilho com esses iniciantes Pela escrita que lida e reproduzida nos altifalantes I'm the one used to finish with a upcut Even knowing that you niggas smufla a capacate Give me 20, keep a coat, waste, tipo lot Hot like God, bichos niggas não ficam no meu spot Brother, segue a ordem Ou pelo contrário, a mal te metem versus Gindomab Vocês são teus irresponsáveis Rapes computadorizáveis Meus niggas são implacáveis Teus niggas são detestáveis I'm on another level Co-blood, quando entrei no inferno logo nem vou Nem em outubro estou a meter a mão em vossos, ain't no Sou Kronos, fly nigga, estou em venos Scala G-16 gang, e sou incêndios Fungura, masso, chão, ariango Nguém de cimbi, minóculos, ela é pariango E sinto mambo, mondani do rap, sou tipo chivambo Faço isso nas calmas do tipo danço tango Barras indomáveis e inacabáveis E se tu cá vens, as minhas chapadas são inevitáveis Convidas pra reparar e aceito, mas é uma armadilha Sou tipo bebida, antes de matar, te humilha Eu sou uma pita, mas tenho bolas, maninho bigs E as vossas são pequenininhas, não te importo a foda São sempre matos na mesma e com prazer Minha vida é um livro aberto, não tenho culpa se não sabes ler Little Kilo Cada nigga que aparece aqui, sing like man Where the gish gish, falo de hip hop, rule this Hell this, já disse que não quero achar this Apaga suas barinhas, quis que reveste a lápis Always ready, never never lazy, not easy Já tá dito com a F-lady Deixa o nigga a gente dominó, cada nigga é o dominó Com barras indomáveis e imparáveis, ey, they know Ey, you know, droga da nigga que é bom Droga da nigga de longe Thanks pelo suport, rule nigga you lost Thanks pelo suport, rule nigga you lost Man, tu não vences, tu não estás a ver que ele é quieto I'm blessed always, nunca falto na chat Esse horror e o horror silva que tu veste no moneca Que brilho tanto, queira em minhas mãos, mas não há cash Eu sou mais velho, tu és novo, sempre viste nesse jogo Sou querido pelo povo Esse teu flow sumido é nojo, tu devias ser um porto Teu bafo cheiro a muro, tem uns versos que é muito tanto Tipo vivem lá no forno Sou first, tu és nono, aqui no copo eu não te encontro Vos faço omelete, só preciso de dois ovos Vim com espada tipo zoro, tua game pediu socorro Te são versos indomáveis, cada drop parece couro Ey, yo, bocó, you wanna lose your life? Well, bleu, bleu, then I kill your dog and abuse your wife I hate popos, no promo, I ain't homo You ain't a pimp, no bro, you just sucking my whole home Low pro like Roberto De Niro Mas se vens numa do bifo, acabas coberto de tiros Roll raps to your those steps, roll cat, push pro roll cats Old school like Kodak, pro black, flow cat Haters dizem que so wack, but I'm real, I know you know that Pussycat, what truth is that? Pensa que é real, porque tem Versace, Louis V, Gucci, Bex Aí eu tirando os cribafingers, não há outro melhor que o Jayna Doze em um e eu sou fantasma, sou uma fera Suspeito do costume, não há hera que me enfrenta Se eu sento no room, é pra elaborar esquemas tipo Onde matar? Quando matar? Como matar? Há quem matar? Nem sim pra controlar, não pra ser contornado Tipo, nem sim pra viajar, não pra ser viajado Bang Bang, eu estou a causar em Maputo Alô, não sou uma Wu-Tang, deixo niggas e apuros Vocês são snipers a dar tiros no escuro Me consagrei um mestre assassino no futuro Há anos que eu castigo humanos, como brutamontes Castigo meninas, como chegas no meu spot Sem que tenhas vaselina Há cada rima minha, motivo de tua assassina Olha bem pra onde pedem se não terminas em ruínas Há anos que bebas gasolina, percura outra esquina Se não desmago, sou mais amargo que cloroquina É parte da minha rotina, espalhar informação É coisa de tradição, quem te digo cloroquina Sobre o que sniffas e ruínas Achas total, fenomenal, mas dramatizas no que rimas Mas não vejo que tem feminas, quando afinas Nessa voz, nesse flow, é que esqueça rap, vê se estou na esquina We moving is not easy